O boto matando o peixe elétrico. Rapaz de céu, hein? O boto matando o peixe elétrico. Rapaz, a natureza é coisa linda, hein, bicho? Esse já era, hein? Ele já tá por cima da água. Ó. Levanta e dá a rabada. Ele mata com o próprio rabo. É, ele vai... Só com o rabo. Levanta no rabo e bate. Aí, dali, você tá com uma tatuagem, né? E ali, dali, ele não tem como dar choque no boto. Não dá tempo dele dar choque, né? Olha. Olha. Ele já tá beitonto, o bicho. Olha aí. Olha que tamanho do peixe elétrico. Ele não come, só mata. Só mata? Só mata. Não come? Não. Caramba, hein, rapaz. Você nunca tinha visto, galera. Nunca eu tinha visto, não, mãe? Não, velho. Ele mata. Não, velho. Ele mata. Não, velho. Ele mata. Ele mata. A CIDADE NO BRASIL